Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar essa bandeja, né? Uma bandeja pra aniversário. Claro que você pode usar pra outras coisas também, pra colocar perfume, pra colocar no quarto, né? Na sala, o que você quiser, tá? Mas, aqui no caso, eu tô pintando ela pro aniversário da minha filha. E é bem fácil de fazer, super prático. Tô pintando com espondinha mesmo, e fica assim, perfeito. Eu adorei o resultado. Então, é isso, pessoal. Então, pessoal, pra pintar a nossa bandeja, né? O que a gente vai precisar? Da bandeja, né? De MDF, claro. Vamos precisar da lixa. Eu vou utilizar essa aqui, que é a 220, tá? Eu vou utilizar também um pouquinho de massa corrida, né? Uma espátula com massa corrida, pra fazer algum acabamento. A base acrílica, né? A base branca, pra passar, pra dar o fundo na nossa peça e dar uma selada também, né? E aí, vou precisar da tinta. No caso aqui, eu vou usar a branca, mas você utilizar a cor que você quiser, tá? E, por último, né? A minha ferramenta mais importante, assim, depois que eu descobri, gente, como pintar, né? Pintar com essa esponjinha, assim, eu não tô fazendo de outra forma, porque é muito fácil, muito prático, muito rápido, e fica sem os riscos do pincel também, tudo. Então, é essa esponjinha aqui, que é aquelas esponjas que você compra mesmo, pra fazer almofada, essas coisinhas, tá bom? Bom, então é isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, né? É lixar toda a peça, pra que ela fique bem certinha, tá? Onde você achar que tem necessidade, você passa a lixa. Passa um paninho, né? Pra tirar toda a poeirinha, todo o pozinho que ficou nele. De preferência, um paninho que não solte fiapinho, né? Tá? E aí, depois que a gente limpar a peça todinha, limpa também o local que você tá trabalhando, tá? E aí, você vai ver se ele tem algum defeito, algum buraquinho como esse aqui, né? Que tem na minha peça. E aí, você vai ajeitar ele com a massa corrida, tá? Peguei um pouquinho aqui de massa corrida, olha só, vou passar aqui, tá vendo? Cobri o meu buraquinho aqui. E aí, eu vou deixar ele secar, pra depois lixar, pra poder pintar. Prontinho, agora que a massa corrida já secou, tá? Se você achar que ainda precisa passar mais um mãozinho, você passa, deixa secar de novo, e aí a gente vai lixar ele, até ele ficar bem certinho, belezinho, tá? Prontinho, depois que eu lixei, né, eu tirei toda a poeirinha que tinha aqui, vou pegar a minha espuma, vou pegar a base pra artesanato, tá? A base acrílica, e aí, vou passar em todo o meu... a minha bandeja, tá? Vou passar ela com a espuminha, ok? Aqui, se você achar necessário, você pode estar passando ou com o pincel, ou pegar um pedaço de espuma menor, assim, e tá passando aqui por dentro, tá? E você vai dar pra onde você achar melhor. Prontinho, passei, tô libertada, né, vou pegar a minha espuma aqui, coloco ela aqui no meu... na minha tampinha mesmo, tá? E aí vou dando batidinhas, assim, na minha... na minha peça. Então, ela vai ficar assim, perfeita, assim, sem risco de pincel, tá? Aí você vai sempre, ó, se tiver necessidade, você vai com ela, é... quando tiver, você já quase sem nada, vai batendo até ela ficar toda homogênea, a pintura ficar toda homogênea, tá? Então, eu vou fazer isso aqui na parte de cima e depois vou fazer na parte de baixo. A parte de baixo, eu vou deixar ela só com a base mesmo. Na parte de cima, depois, eu vou passar a tinta, tá bom? Então, a minha peça secou, tá? Daí eu dei mais uma lixadinha, né, principalmente aqui, pra ele ficar bem certinho. Aqui atrás eu vou deixar dessa forma, tá? Porque eu vou fazer pra mim mesma, mas claro que se você for fazer pra vender ou alugar, eu acho que o ideal é você fazer do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui em cima, tá? Pra ele ficar toda perfeitinha. Bom, e aí pronto, né, já lixei, dei uma segunda demã da base, tá? E agora já secou ela e eu vou pintar. Aí eu vou utilizar a tinta branca PVA. Você pode utilizar na cor que você quiser, né? Se quiser colocar azul, rosa, o que você preferir. Então, prontinho. Vou pegar aqui a minha tinta, né? Pegar aqui a minha esponjinha, molho aqui um pouquinho sujo, né? Um pouquinho. E vou pintar da mesma forma. Só olha assim, não tem nenhuma sujidinha, nada, né, que possa grudar aqui na peça. E aí pronto. Aí você vai vir aqui e vai fazer da mesma forma. Vai batendo. Tá? E aí você bate, gente, até ele ficar certinho. Se tiver alguma coisinha assim, você tira. Porque eu coloco... Primeiro eu bato com força, depois eu vou batendo bem levezinho, bem suave. Que ele vai tirando no excesso. E vai deixando o som... Ó, o som necessário. Tá vendo como ele fica? E tá prontinho, olha só. Não esqueçam de passar aqui na lateralzinha também, tá? Eu vou deixar ele secar aqui em cima bem e depois vou passar aqui. Com bastante cuidado pra não pegar aqui na parte de cima. Mas é isso, gente. Olha. Ficou perfeito. Olha só. Eu tô amando essa forma de pintar, né? Acho que ela é perfeita, né? A peça fica super legal, assim. Fica perfeito. Sem marca de pincel. E é super prática e rápida também. Eu tô adorando. Então é isso. Tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha o vídeo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece também de clicar lá no sininho que tem do lado da palavrinha inscrito pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.